Como interface é um assunto bem rico, bem importante no mundo do TypeScript, orientação a objetos, etc, vou fazer mais um novo exemplo, para a gente ter várias dinâmicas aqui diferentes. Vou criar aqui um novo arquivo chamado interface-free.ps, beleza? Vou copiar essa interface daqui, a nossa repositória, que é a nossa interface genérica, vou copiar esses tipos também, vou declarar eles em arquivos separados, exportar eles, importar aqui, mas para mim, por enquanto, é simplesmente para a gente entender a dinâmica mesmo, vou fechar os exemplos anteriores, isso aqui só não exporta, beleza? Então aqui nós temos a nossa interface genérica, e o que eu quero mostrar agora? Que a gente pode trabalhar também com heranças de interface, ou seja, eu posso ter uma interface que estendeu de várias outras interfaces, e no final a gente vai ter uma interface mais full. Interessante, quando você trabalha com interface, até um princípio do Solid, você não tem uma interface que faça todas as coisas, mas por exemplo, você tem uma interface, você já tem várias interfaces, uma fazendo coisas específicas. Então, para esse caso que a gente tem o nosso repositório genérico, que é algo comum que todo repositório tem, ou seja, todas as operações de CRUD e de banco de dados vai ter isso daqui, é o find all, find 1, ou seja, find 1 registro, insere, altera e deleta, beleza? Aí, por exemplo, a gente vai ter um outro caso, onde eu vou ter uma interface, uma interface, interface, e ela vai se chamar de searchable, searchable, beleza? E nela, vamos ter um método chamado search, onde eu vou receber aqui um, eu podia criar um type alias, mas está tranquilo, filter, e vai ser do tipo string, então só vai sair desse tipo. E no final, eu vou retornar também esse nosso default response, uma rede default response. Então, perceba, ele é o mesmo aqui do nosso find all, mas com a opção de filtro. Vou criar um outro exemplo, um outro interface, chamada, por exemplo, de event manager, algo bem comum, event manager. Seria, por exemplo, enviar um e-mail, para separar um evento, para fazer várias ações. E um event manager, normalmente, a gente tem um método chamado SPATH, vejo que eu também ajudou a completar aqui, ó, event manager, nós temos o SPATH, aqui no SPATH eu posso receber um payload, um, um, a rede de dados, ou um objeto, eu vou achar um objeto, bem genérico mesmo. E no final, não tem nenhum tipo de retorno, simplesmente vai fazer algo. Então, por exemplo, cadastrei um usuário, ele vai lá e chama esse método SPATH e ele manda um e-mail para o usuário, para falar, olha, se eu cadastro realizado com sucesso, esse event manager seria mais ou menos para isso. De maneira que eu só quero mostrar. Beleza, a gente tem três interfaces. Imagina que agora, é, eu tenho uma classe, chamada userrepositor, e eu posso implementar seis interfaces, sem problema algum. É até interessante. Então, eu vou falar que ele vai implementar essa interface repositor, vou só criar aqui, para, talvez, o Code me ajudar, para anular aí, beleza, implementar o repositor, posso falar que ele vai implementar o searchable. Então, eu posso implementar o searchable também, para estar dando erro. Por quê? Porque a gente, quando eu implementar o nosso searchable, precisa ter o nosso método search, com esse repositor vai precisar ter o método search, cê-lo aqui, vejo aqui no nosso método search. Estou todo desorganizado aqui, mas eu quero mostrar a ideia. E eu vou falar também que o nosso userrepositor vai ter o nosso event manager. Por algum motivo, nessa classe, a gente vai parar, utilizar o event manager. Não estou dando erro, porque agora eu preciso criar o nosso método SPATH. Beleza, até aqui não é uma novidade, a única novidade que eu mostrei com a classe, ela pode implementar várias interfaces. Diferente da herança que eu posso estender apenas a única classe, aqui no nosso interfaces, eu posso implementar várias. Posso fazer dessa forma, mas suponho que isso aqui fosse algo muito comum e eu tivesse vários repositórios e toda hora ficasse fazendo isso aqui para todos. o que a gente pode fazer? Eu posso criar uma interface, formada, por exemplo, interface, formada de full repositor. E ela basicamente vai estender das outras interfaces. Então, ou seja, ela vai estender de repositor. Então, logo, ela vai ter tudo isso que esse cara aqui vai ter. Ela vai estender virtual. E ela vai estender, então veja, simplesmente, no caso aqui na interface, ela pode estender de várias. E ela vai estender também de event manager. E o que que muda? Aqui agora, eu posso declarar tudo que é full também, ela mesma, ou seja, tudo que é particular dessa nossa interface. Mas que agora, ao invés de fazer dessa forma aqui, vou comentar, vou colocar o exemplo. Eu faço apenas isso. Então, aqui não deu erro. Por quê? Porque ele já tem todos os métodos que todas as interfaces mandam e com isso, a gente tem essa nossa dinâmica pronta. Então, perceba, a gente pode ter uma interface, uma interface genérica. Posso segregar essa interface em várias interfaces. É bem interessante isso para você não acoplar, por exemplo. Às vezes, no sistema, você não vai precisar, por algum motivo, ter um filter. Então, a gente criou uma interface só para ter o filter. Para não ter que colocar o filter aqui, ou seja, ter o nosso search aqui dentro. Depois do repositório, todo mundo para o repositório e trazer o filter. Não faria sentido. Porque você teria um filter ali na tua class mesmo, que implementou essa interface, jogada, sem nenhuma utilização. Então, você desrespeitaria um dos princípios do Solid. Então, a gente veja aqui. Perceba que a gente criou as nossas interfaces de forma bem segregada, de forma bem organizada, cada uma fazendo aqui. E aqui a gente criou uma interface full, utilizando todas as interfaces. E, eventualmente, caso um repositório nosso, que é o nosso exemplo, o nosso case de exemplo aqui, ele precisa de tudo isso, ou seja, precisa tratar de disparar eventos, precisa do nosso searcher, ele precisa de todas as operações de full, para simplesmente ele implementar este repositório. Ou ele poderia representar também, ou seja, implementar de forma individual apenas os repositórios, ou seja, apenas as interfaces que ele realmente precisa. Então, com isso, a gente encerra agora a nossa dinâmica interface. Com isso, eu acho que eu mostrei tudo o que a gente precisava ver. É isso aí, e bora para a próxima aula.